O entusiasmo que reina em Modestad está além da minha imaginação. Nem mesmo os Relichur são tão vivazes. Ah, enfim, Sr. Yung, por favor, não saia sozinho de novo. O quê? E a minha máquina? Eu ainda preciso de... Um, dois, três, dezoito, dezenove componentes. Ah, alguns aventureiros já estão procurando pra você. Por favor, espere que na cidade é mais seguro. Vai ser esses dispositivos a minha... a minha imaginação, sabe? O que eu vou fazer quando a minha inspiração aparecer? A inspiração vem e vai, como um soluço depois de uma bebida. É passageira. Ah, essa é uma boa metáfora, eu vou adotar. O Xavier vai adorar. Ah, você... Ah, cavaleiro honorável. Excelente, por favor, vem aqui. Ah, o que que tá acontecendo aqui? Ah, permita-me apresentar um cortesão de Fontaine. Ele é... Eu sou o sonhador. É assim que nos dominamos. Ah, o Sr. Yogi. Este é o... Cavaleiro honorável de Modestad. Eh, Yogi. Félix Yogi. Saudades a você. Saudações a você, quero dizer. Cavaleiro honorável. Já conhece seus grandes feitos? Você me conhece? Claro, é claro que eu lhe conheço. Você é conhecido por todo mundo. Suas façanhas na batalha contra o Dvalin e Modestad estão na capa da Pássaro a Vapor por três semanas inteiras. Ha, ha, ha. Se aqueles repórteres soubessem que eu estava falando com você, eles morreriam de inveja. Ah, o que que é Pássaro a Vapor? Você não sabe? O Pássaro a Vapor é um periódico bem conhecido na corte de Fontaine. E foi você quem ajudou eles a atingir um recorte de vendas. Banchetes de primeira página, edição completa, entrevistas exclusivas e as melhores ilustrações desenhadas à mão. Eles ganharam muito amor. Então, viajante, Sr. Félix Yogi, vou deixar vocês conversarem. Eu, ah, eu vou fazer outra coisa, então me desculpem. Ah, tá bem. Pelo que eu vi, parece que os cavaleiros de Favonius estão sobrecarregados de tarefas. Ah, por que que você tá aqui em Modestad, cara? Eu, ah, na verdade, meu plano é visitar todas as cantas de Teivate. E o objetivo da minha viagem é promover esse núcleo cinético que fiz. Em poucas palavras, um núcleo cinético é o tipo de dispositivo, como um relógio. Se você decorda em sua mola periodicamente, esses núcleos poderão fornecer força motriz por um longo período de tempo. Eu até mesmo criei um brinquedo de movimento perpétuo energizado por esse núcleo cinético para demonstrar suas capacidades. Eu chamo de pintura mecânica de movimentos perpétuo. Eu adoraria mostrar pra vocês, mas ele é muito chamativo, incluindo para os monstros. A essa altura, eles devem ter desmontado meu mecanismo em inúmeras peças de forma pouco abigável, brincando com cada componente. Embora eu já tenha pedido ajuda à guilda dos aventureiros, ainda não tive notícias deles. Cavaleiro adorável, se você estiver interessado, pode me fazer um favor? Acredite, nem meu mecanismo ou meu pagamento lhe desapontarão. Então tá, cara, deixa comigo. Ótimo, você é tão incrível quanto os jornais dizem. Um forte aventureiro de bom coração. É uma pena que estamos em Monte Estátil agora. Se estivéssemos na corte de Fontaine, eu definitivamente traria um repórter do Pássaro a Vapor para uma entrevista exclusiva. Eles ficariam tão impressionados com seu carisma que apareceria nas manchetes por mais três semanas. Isso sem falar nos direitos autorais. Inclusive eu preciso cobrar os direitos autorais, né mano? Você tá me fazendo aparecer na revista, pô. Que isso, mancada demais. Mas é isso aí. Ouvi falar que esse evento tá um inferno de difícil. Não sei a veracidade desse fato. Mas eu não duvido. Eu não duvido, cara. Não duvido. É um evento de puzzle, então muito provavelmente ele realmente tá bem difícil. Ai, vamos ver, cara. Vamos ver. Espero que tenha bastante informações também sobre Fontaine. Recentemente vazou uma paradinha sobre coisas da localização de Fontaine e tal. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas basicamente o que você precisa saber é que antes de Fontaine a gente vai ter uma expansão pra Liyue, aparentemente. E isso parece bem legal. Tô pelo menos bem hypado. Porque quem sabe uma expansão de Liyue tenha mais baús e eu consiga finalmente refinar minhas armas três estrelas. Finalmente, o buraco do John Liyue não foi gentil comigo. Mas enfim, vamos lá. Se eu estiver falando um pouquinho estranho, peço perdão. É porque eu tô meio gripado. Já faz alguns dias. Mas eu fiquei, né, mano? Vamos lá. Porra! Infelizmente, eu não tenho o privilégio de poder ficar alguns dias sem postar. Porque senão o YouTube me... Nossa, me desmonta, cara. Sem condições. Aí, a gente foi um sacrifício. Por vocês, a gente foi um sacrifício. Tudo pelo entretenimento de vocês. Minha alegria é ver vocês sorrindo. Beleza, pegamos. Uma grande caixa de componentes deve ser o senhor Yogi Care. Beleza, então, cara. Então, de verdade, se minha vaixão é um pouco estranha, eu sinto muito. Mas já teve vezes que eu gravei gripado. Ah, droga. Não consegui virar. Já teve vezes que eu gravei meio gripado e... Sabe? Não fez muita diferença. Eu acho que o gravador, ele não se importa muito se tu tá gripado ou não. Mas se tiver, eu sinto muito. É por isso. Vamos lá. Falar como o Félix Yogi. Félix Yogi. Que nome diferente, né, cara? Não é normal a gente ver personagens com sobrenome. Ainda mais NPC. Só que eu sou um grande apreciador de sobrenomes. Então eu gostaria muito que os personagens tivessem. Só que uma parada que eu entendo. Tipo ali, olha o Enzo ali. Chicano em Hazel. É meio merda. Porque fica muito grande. E eu sei que tem aparelhos que nem aparece o nome inteiro. Tipo, se eu não me engano, no Playstation não aparece o nome inteiro de alguns personagens. Mas pelo menos no Playstation da minha namorada só aparece escrito Kaedehara, por exemplo. Não aparece escrito Kaedehara Kazuha como aparece no celular. Então, uma sugestão que eu teria seria assim. Aqui, onde tá o nome do Enzo, aparecesse só Reizou. Aí, tipo, você vai nessa tela aqui. E aí sim aparece o nome completo. Mas isso pra todos os personagens. Até pros que não tem sobrenome no jogo. Que a gente sabe que tem. Mas não tem. Inclusive ele tá preso até hoje, você acredita? É, cara. Ah, achei que era velho. Foi bom. Confundi. É porque eu só vi o ícone ali. Eu não vi o cara aqui. Meu Deus do céu, eu vim reto. E aí, parceira. Cavaleiro adorável, você está de volta. Como está indo sua busca por componentes? São esses aqui? Eu acho que são, né? É pra ser. Isso mesmo, impressionante. Meus componentes pelos arcontes. Agora que os componentes foram encontrados, tudo que resta é montá-los. Cavaleiro honorável, se você estiver interessado, você também pode tentar montar as peças da pintura mecânica de movimento perpétuo. Acredite, será muito interessante. Sei. Confia que eu acredito. Vamos lá, cara. Vamos ver o que a gente tem aqui. Imagino que já está tudo liberado, porque falta tipo quatro dias pra acabar esse evento. Aí vamos ver, cara. Vamos fazer aqui de um em um. Vamos ver se eu consigo fazer sem demorar tanto tempo. Só tem que se conectar e ativar o componente. Ok. Níveis diferentes, então, podem ser conectados. Só se for por nível duplo. Tá, ok. Vamos ver se eu entendo. Isso aqui. Vamos colocar um... No quatro. Aqui. A gente vai colocar um grande. Ok. No dois, a gente coloca um pequenininho. E no seis, a gente coloca um pouco maior. Aí. Show. Foi? Beleza. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Ok. Vamos ver aqui. Ah, não. Opa. Ah, não. Acho que aqui já foi, né? Tá. A dois, a gente coloca outra pequena. Não, não. Tem que ser maior. Não tão maior. Tá. Na um, a gente não coloca nenhum, então. Tem como? Tem. Na três, a gente coloca esse aqui. Na cinco, a gente coloca esse aqui? Não. E a maior não dá? Então, na cinco fica sem. Vai, tira. Aí. Na sete, a gente coloca esse ou esse. Peraí, peraí. Peraí. Vamos com calma aqui. Peraí, 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 peraí. Vou tirar esse aqui. Dá sete. Eu tô um pouquinho perdido. Vai dar demais. Só o básico. Nas sete, a gente coloca... Se a gente colocar esse, não dá. Nas cinco, teria que ser esse. Mas também não dá, não alcança. Se eu não posso colocar o maior. Isso é meio tenso. Tem alguma coisa errada. Vamos começar de novo aqui. Vamos lá. Aquele ali da direita, ele é na... Nas cinco ou nas sete. Isso é certo. Vamos tentar todas as possibilidades aqui até dar. Mas primeiro eu acho que a gente tem que fazer aquele do meio rodar, né? Aí sim. Ó, ele... Ele é aqui. Só que não vai. É aqui ou nas sete. Que também não vai. Deixa eu fizer assim. Não, assim já fica muito grande. Já não dá. Por que que tem essas opções aqui embaixo? Peraí. É, cara. Já começamos bem. Já começamos muito bem aqui. Como você pode ver. Né? Já começamos muito bem. Eu sei que você vai estar rindo muito da minha cara. Pensando... Meu Deus. Não é possível... Que exista um cara burro nesse nível. Existe. Você está... Ouvindo esse cara falar. Caramba, velho. Não é possível? Qual que é o contexto aqui? Como? Posição correta. Tem que ter um ali embaixo? What the fuck, velho? Nas seis? Sério mesmo? Aí, cara. Tá, esse aqui não é útil pra nada, então. Ah... Peraí. Peraí, peraí. Ó. Aí, cara. Nossa, mano. Eu sou muito ruim de perspectiva. Meu Deus. Mas beleza. Foi. Conseguimos. Tá. Aqui vamos ver o que que a gente consegue. Esse aqui já é muito grande, então vai ter que ser esse aqui. Cinco, a gente consegue pegar um grande. Seis, a gente pega um desse. Quatro, a gente pega outro desse. Não, mas aí tem que ser no nível superior. E aqui, como que a gente chega no nível superior? Ah... Peraí, peraí. Eu acho que eu sei. Esse aqui? Tá, não sei lá, real. Eu não entendi muito bem, mas foi. Tá bom. Acho válido. Vamos lá. Um. Aqui, ok. Vamos no dois. Talvez? Não. Que... Acho que não é o dois. Algo me disse que não é o dois. Vamos no quatro. Agora o dois. Ou não? Deixa eu ver. Quatro. Não, pô. Fiz cagada, fiz cagada. É que eu tô com dificuldade desses botões aqui. Tá. Três. Aí. Show. Beleza? Até agora tá tudo bem. Até agora tá indo tudo bem. Estou um pouquinho confuso só, mas nada demais. Quatro e cinco. Opa. Não, então. Não é aqui. Também não é aqui. Dois. Dois. Três. Não. Três tem que ser aquilo ali. E no dois, então... Aí no quatro dá pra colocar... Esse aqui? Acho que dá. No dois a gente decidi colocar um... Não, não dá. Caramba, velho. Peraí. Peraí, 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 peraí. Posso tentar colocar um grande? Não. Não dá mesmo. Pô, então eu já não sei, cara. Eu fico confuso com esses botões aqui. É... Dá pra deixar um grande normal. Dá cinco... Hum... Sus. A três eu tenho quase certeza que é essa. Até porque é meio... Meio improvável que não seja. A cinco vamos tirar isso aqui. E a dois... Cara, a dois que eu não sei, velho. Ó, deixa eu só... Destaque. É, não é viável. Caramba. Se eu colocar essa grande na dois... Mas daí eu tenho que tirar o da quatro, né? Colocar uma grande na dois. Ou essa. Não, essa eu acho que já não vai. Tem que ser essa. Provavelmente. Na três, se eu tentar colocar a pequena... Na três vai, mas não é isso. Meu Deus, velho. Que inferno. Já não tô entendendo nada. Eu tô no começo. Caramba. Não gostei disso aqui não, cara. Estou um pouco incomodado, devo dizer. Ó, quatro. Se eu colocar esse aqui... Na dois, dá pra colocar um grande. Ok. Na três, não dá pra colocar. Só se eu inverter. Ou não. Colocar um grande aqui. Na dois, colocar esse. O que é? Oxi. Ué. What the fuck, bro? Ah, tá, né? Ok. Eu acho. Ah, tá. Na inferior ali encaixa. Mas não encaixa lá. Deixa eu tirar isso aqui. Dá três também. Deixa eu tirar. Ah, mano. Realmente, tô perdido aqui. Dois. Aqui. Caramba, velho. A moral. Que que é isso aqui? Que horrorizante. Não, não, não. Sem condições. Vamos ver. É pra usar aqueles ali. Não é pra usar o 3, então. Tá. E quais são as peças? Só essas aí? É tipo, se vira, tá ligado? Quatro. Vai essa. Cinco. Pode ser. Essa? Vai ter que ser. Pera aí. Essas peças mesmo. E aqui na dois, essa outra. Mas não vai. Tá errado mesmo assim. Mesmo com todas as pistas. Eu dou conta de errar. Mas não é possível. Porque eu sou tão burro assim, velho. Na moral. Vamos inverter. Aqui. Na dois, essa. Olha, e não vai mesmo assim. Não, pera aí. Pera aí. Ó. Na um, essa não vai. Essa vai? Essa vai, ó. Essa vai. Então aqui. Se eu colocar essa na cinco. E na dois, eu posso colocar essa aqui. Também não vai. Ah... Meu Deus. Tá. Vamos, vamos de novo. Vamos mexer aqui até ir. Até ir. Esse vai aqui. Esse vai aqui. Não vai, velho. Ai, caramba. Cinco vai. Não vai, velho. Ó. Colocar esse aqui aqui. Não desce. Esse aqui já não desce. Então esse aqui já não dá. Mano, mas que cacete, velho. Não tem como. Olha isso. É esses. É aqui. E mesmo assim não vai. Não entra na minha cabeça um negócio desse, velho. Não é possível. Olha. Não é possível. Você deve estar muito rindo da minha cara agora, velho. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Não encaixa. Ó. Deixa eu só reiniciar aqui. Não. Inicia, cacete. Ó. No cinco. As opções são essas. Nenhuma encaixa. A menos horrível é essa aí. Aí a quatro não vai pra lá. Nem essa. Essa também não tem muito motivo. Aí aqui já não encaixa. Então aqui tem que ser essa. Ou essa. Ó. Não vai. Realmente não vai. É essa. É essa aqui. Na dois. Não, pera. Nem essa vai. O que eu tô fazendo, mano? Que eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. Ó. Essa tá rodando. Não tava rodando. Já tá bugada aí. Agora a dois. Se eu colocar assim. Aí a quatro. Eu posso colocar ali. E a cinco é essa. Nossa, mano. Que nada a ver essa merda. Você faz de todo jeito. Não vai. Caramba. Que horror. Na moral. Isso aqui devia ser um crime. Sério mesmo. Vamos ver. Ó. Essa aqui tem que ser a pequena. Ok. A cinco é a média. Agora vamos pra cima. A dois. Vai ser... Não. A dois não. Então. Deixa a dois pra lá. A seis. Essa aqui. Ok. A quatro é essa? Droga. Droga. Ah. A dois. Essa. A um. Essa. Não. A um. Essa. Como que tu olha na minha cara e fala que não é, véi? Olha isso. O bagulho encaixa perfeito. Como que não? Para com isso. Nem você acredita nisso, jogo. Para com isso. Meu Deus. Vamos fingir que o jogo está certo aqui. Ok. Vamos colocar outras opções. Não vai também. Aí. Ô. Meu Deus. Isso aqui vai ser um vídeo longo. Isso aqui vai ser um vídeo muito longo. Provavelmente eu vou dividir ele em duas partes, mano. Porque assim não dá. É interessante. Se eu colocar isso... Não, não vai. Nível superior. Olha, véi. Tão perto. Tão perto, cara. Muito perto. Por que, jogo? Por que que você é cruel assim comigo? Por que você me odeia? Me diga, jogo. Por que você me odeia? Deixa eu tirar esse aqui da sete. Tenta colocar... Não. Aqui também não vai. É isso, mano. Esse jogo oficialmente me odeia. Eu... Eu... Eu não sei nem o que dizer. Só que... Eu estou... Extremamente ofendido por ele. Porque, tipo... Não é possível, mano. Olha aqui. Tá perfeito. É só ali... Que tá chato. Como é que pode? É... É, mano. Por que? Sabe? Entende o que eu... O que eu quero dizer? Por que? Tipo, eu sei que eu sou idiota e tal. Mas, mano... Não é desculpa. Tá. É pra usar só esses, então. Só esses da direita. E quais que são as opções aqui? Esses aqui? Tá. Então... Vamos ver. No três a gente coloca... Esse aqui. No cinco a gente coloca esse aqui. Beleza. Pra usar aqueles outros dois ali de cima agora. O sete e o quatro. O sete eu posso colocar esse. E o quatro. Não vai! Ainda não vai! Jogo de corno! Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esse sete. Vai. Deixa eu tirar. Sete. Vou colocar aqui. E o sete eu coloco esse. Também não vai! Jogo de corno! Aí, ó. Olha isso! Na moral... Ah, não. Pera. Esse nem... Na teoria, esse aqui nem é de usar, né? Deixa eu ver aqui. Ainda tá faltando um. Então eu tô usando um que eu não devia. É isso? É, eu tô usando um que eu não devia. Esse aqui de cima. O do três. Então vamos tirar ele. Colocar esse aqui. Mas daí não faz sentido. Como? Como que o jogo espera que eu faça uma barbaridade dessa? Assim? Cinco. Aqui tá. Ok. Ok. Eu vou considerar. Mas só dessa vez. Não. Pra fazer bonito, eu vou deixar esse aqui. Aí tá faltando dois. Se eu colocar esse aqui não dá. Então é esse aqui. O que sobra é esse aqui. E não vai. Mano, alguma coisa eu tô fazendo muito errada. Não é possível. Mas eu tô com uma leve ideia. Eu tô com uma leve ideia. E eu vou tentar isso. Ok? Ó. Eu vou inverter o três e o cinco. Então, ó. Deixa eu pegar o que tá no cinco. Esse aqui. Não, mas não dá, cara. Não dá. Putz, mano. Não dá pra inverter o três e o cinco. Tá o seis. Então eu vou jogar pra cima. E o cinco eu coloco ali. Isso. Agora o sete. Ah. Nossa, mano. Que horrível. Na moral. Que tortura. Isso foi só o primeiro. Ou foi tudo? Foi tudo? Não sei, mano. Nossa, eu só sei que tá pipocando um monte de negócio aqui. Meu Deus. Esse aqui foi tudo ou foi só o primeiro? Eu não sei, velho. Tô perdido. Acabou já? Acho que acabou já. Nossa, mano. Fechou um evento e um vídeo. Rapaz. Aí, eu gostei. Agora é só falar com ele pra terminar a missão? Caramba, velho. Eu tô sem palavras. Fechamos o evento e um vídeo. Meu Deus. Foi horrível. Foi muito horrível. Meu Deus do céu, cara. Esse jogo tá me chamando de retardado. Não é possível. Ele tá falando. Olha só. Você é um idiota. Você não sabe jogar. Você é... Mano. Não dá, velho. Não dá. Eu fiquei muito perdido. Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? O jogo já me zoou o suficiente. Excelente. Excelente. Todos os seis componentes da pintura mecânica de movimento perpétuo retornaram para nós. Agora, tudo que precisamos fazer é juntá-los novamente. É... Todos? Claro que sim. Todos esses seis componentes juntos formam um só. Cara, não me diz que vou ter que fazer isso de novo. Juntos, eles formarão uma lindíssima pintura mecânica de movimento perpétuo. Vamos. Só precisamos juntar esses componentes. Ah... Vocês não precisam de nenhum outro procedimento? Não, não. Absolutamente não. Minha máquina não é um pedaço de metal colado às pressas. Todos esses componentes foram combinados juntos intrincadamente. Como... Como... Ah... Não importa. Nunca fui bom com analogias. Xavier roubou todo o talento de retórica para ele. Enfim, experimente você mesmo. Confira em mim. Vai ser muito divertido. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Coloque seis componentes de pintura mecânica em ângulos corretos e em todos os locais específicos para montar a pintura mecânica de movimento perpétuo. Ok. Após colocar o componente de pintura mecânica na mesa de trabalho, você poderá... Você continua podendo girá-lo ou ajustar sua posição? Ok. Ok. Tá. Posição 1 que a gente tem aqui. É para montar simplesmente um... Um quebra-cabeça, basicamente, né? Ó. Vamos girar isso aqui aqui. Esse vai aqui. E esse aqui é esse aqui. Ou não. Não é. Vixe. Troquei já. Calma aí. Esse é... Não. É esse. Ok. Não é esse. Tá. Então é esse. Ok. Agora esse é esse. Isso. E esse é esse. Beleza. Show. 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 Agora aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Não. Aqui não. Aqui. Aqui. Beleza. Posição 2. Aqui. Não. Aqui. Show. E aqui. Fechou. Resolvido. Ó. Especialista e entendido do assunto, cara. Sair. Show. Só esse. Perfeito. Muito lindo. Sua inteligência e habilidade superaram as minhas expectativas. Haha. Eu me lembro que vários artigos do Pássaro a Vapor lhe descrevem como... Como... Continue. Continue falando. Como um jovem corajoso que... Que está pronto para convencer as pessoas com sua espada. Absurdo. Absurdo. Ridículo. Como esses repórteres... Podem... Falar algo assim. Afinal, você é um cavaleiro astuto, inteligente, humilde e franco. Quando eu tiver tempo, eles vão ouvir o que é bom para a tosse. Com certeza. Ah... Sim. Por favor. Fique com esse dispositivo. Quando estiver entediado, pode usá-lo para se divertir. Quanto a mim, tenho que começar a juntar a Moura que preciso para viajar para a Llewe. Moura que preciso para a Llewe.